Essa no Brasil é como... Sério que dá pra fazer isso? Nossa, que legal! Gente, eu não sabia, eu vou fazer isso correndo, ele vai ficar muito... Ele deu um zoom na minha risada, você viu? Não, deu pra ver a campanha na minha garganta! Olá, eu sou a Tabs Guimarães e esse é o primeiro vídeo do nosso novo formato aqui no canal a respeito das perguntas mais feitas ali no Google. É até uma referência de um canal americano que faz isso com alguns famosos e a gente trouxe pra vocês porque, às vezes, vocês vão no santo Google e não encontram a resposta que vocês estão buscando simplesmente porque vocês não sabem perguntar direito. Então, por isso que o quadro chama Você Perguntou Direito? E deixem aqui nos comentários sugestões de temas pra que eu lance aqui as perguntas. Mas antes de começar, se inscreva no canal, curte o vídeo e bora lá! E agora vamos partir para o tema misterioso porque nem eu sei ainda. É crime? Foda-se. É crime ficar com de menor? Primeiro crime é falar de menor. Isso daí é um crime da língua portuguesa. Gente, não existe de menor, é menor de idade, ok? É crime ficar com de menor? É um tema um pouco polêmico porque, apesar da nossa lei proibir relacionamento com menor de idade e entende-se incapaz menos de 16 anos, é relativo. É relativo porque até os 16 você é completamente incapaz. Dos 16 aos 18 você é relativamente incapaz. E capaz, quando a gente fala, é pra ter os atos civis, tá? Os atos na sociedade. Assina, você tem responsabilidade por tudo aquilo que você faz. E a partir dos 18 anos você tem a maioridade civil. Então até os 18 você tem o seu responsável legal. Só que por que eu falo que é até os 16? Como é relativamente incapaz, se tem comprovado que é vontade mesmo e o adolescente já tem a vontade de ter esse relacionamento com o maior de idade, já não pesa tanto quanto uma criança de 12 anos ter um relacionamento com um cara de 30. Eu posso falar uma coisa que aconteceu comigo? Isso até aconteceu comigo porque eu, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a namorar um cara de 18 e minha família não era muito a favor porque falava que a gente estava em fases diferentes, né? Ele já estava na fase adulta e eu ainda estava na pré-adolescência e ficavam ameaçando proibir o namoro, senão ia acusar ele na delegacia de pedofilia e isso antigamente era um transtorno muito maior do que hoje porque o delegado de fato ouve. E assim, não leva tudo aos extremos, tá? Porque realmente os adolescentes, apesar de serem precoces, eles demoram um tempo pra formar a cognição deles e ter certeza daquilo que eles estão fazendo. Então só pra concluir, na prática, se é menor de 14 anos, os pais podem sim representar e podem ser condenados a um crime independentemente se o adolescente consentiu ou não. A partir de 14, e aí tem toda aquela questão que eu falei de relativamente incapaz, até os 18, ainda leva em conta a vontade do adolescente, tá? Independente se ele for de 14 a 16 e de 16 a 18. A diferença tá que de 14 a 16 é ouvido necessariamente os pais e de 16 a 18 não necessariamente. E esse tema vai dar o que falar. Vamos pro próximo. É crime ser LGBT na Rússia? Primeiro que ser LGBT em qualquer lugar do mundo é algo complicado. Tem países que reconhecem, tem países que não. Leva muito em conta a religião, os costumes. Então assim, vocês estão perguntando em português, num Google, que busca a localização do Brasil sobre as leis na Rússia, que tem outro sistema. Então não adianta vocês saberem se é crime ou não ser LGBT lá. A não ser que a preocupação de vocês seja um casal gay indo viajar pra lá e não poder demonstrar em público. Aí é outros 500. Mas assim, crime ser LGBT? Não. A única coisa que existe em alguns lugares é se é reconhecido como uma entidade familiar ou não. Que foi o caso do Brasil que reconheceu a família homoafetiva nessa última década aí. Isso, gente, quando eu falo que não é crime, é de legislação penal. É esse sistema de leis que a gente tem aqui no Brasil. Em outros países, que a religião é a lei, que a religião manda, se não pode ter um relacionamento homoafetivo, isso é considerado a mesma coisa que crime, porque você pode até morrer, tem pena de morte. Só que não por ter uma legislação penal, e sim porque esse costume é inadmissível perante a religião que faz lei entre as partes. Vamos lá. Bora. Lá vem. Essa no Brasil é comum. Tá engasguei. É crime usar cartão de crédito do falecido. Ai, gente, isso é difícil. Quando a pessoa falece, abre o período da sucessão. Ou seja, ela não pratica mais nada em sociedade e tudo aquilo que ela fez pra trás, ou seja, comprou bens, contraiu dívidas, é pego tudo de positivo, tira o que é de negativo, as dívidas, e o que sobrar fica pros herdeiros. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa falece e aí não foi feita a sucessão porque tem que pagar inventário. A gente tem até vídeo no canal a respeito disso. Por isso que é importante vocês seguirem aqui a gente, hein? Tem muito conteúdo que vocês precisam. Uma hora na vida vocês vão fazer inventário de alguém porque alguém próximo vai morrer, a não ser que você seja um cara que vive na Ilha do Lost, sei lá. Então, quando acontece isso de usar o cartão de crédito é porque não fez todo esse trâmite burocrático, às vezes nem comunicou o INSS e afins do falecimento porque enterrou no terreno de casa e não teve participação do IML. Enfim, isso ainda existe em cidadezinhas bem pequenas no interior do interior do interior. Então, aí, lógico, o CPF da pessoa não está bloqueado, você acaba usando como se fosse ela. Mas se é crime usar, é. Além de ser uma falsidade ideológica porque você está fingindo ser alguém que você não é, você pode incorrer em todos os outros crimes perante a pessoa para quem você passou o cartão, perante aos órgãos públicos que você está omitindo o falecimento dessa pessoa, perante aos demais herdeiros e falecidos, a responsabilidade para quem usa o cartão de crédito de outra pessoa é a mesma em qualquer situação e se agrava quando o portador do cartão é falecido. Ai, lá vamos. Estou até com calor. É crime vender cachorro? Ai, gente, por que seria um crime? É complicado, né? Porque tem gente que tem aqueles... Monta aqueles canis... Canis? Qual que é o plural de canil? Canis? É porque eu tenho que me corrigir porque senão o Paulo fica botando um monte de insert nos vídeos me corrigindo. Monta aqueles canis e faz a cachorra virar uma eterna parteira. Aí isso daí até pode se enquadrar em maus tratos, em abuso do animal em si, mas o ato de vender um cachorro, não, porque ainda no código civil os animais são vistos como coisas. Até tem uma briga no judiciário quando você vai dispor sobre a guarda do cachorro, o casal se separa. A gente tem vídeo também no canal sobre isso. E aí vai brigar com quem vai ficar? Tem advogado que entra como uma ação de guarda, como se fosse um filho, e tem advogado que entra como uma ação de restituição de coisa. Mostra que foi, sei lá, o cara ou a mulher que pagou, então quem pagou por aquilo é proprietário legítimo. Então, nesse caso, vender cachorro não é crime porque, como ele é visto como coisa, qualquer coisa pode ser vendida por aquele que detém a propriedade. Ah, então, se detém a propriedade, uma mãe pode vender o filho? Não, né, gente? A pessoa, ela não é considerada uma coisa na lei. Infelizmente, os animais são. Lá vem. É crime ser agiota? Nossa, essa eu ouço bastante. E a gente também tem um vídeo no canal a respeito sobre empréstimo entre pessoas físicas que é muito legal vocês assistirem. O que é o agiota? Para começo de conversa, é a pessoa que empresta dinheiro para outra mediante uma remuneração de um juros. Então, eu empresto mil reais e a pessoa que pegou emprestado vai me devolver três mil reais em uma semana. Então, vai ter aí um juros enorme. Quem dera eu se desse para fazer isso. Como a lei prevê que, a partir de um por cento de juros, somente instituições bancárias podem fazer esse tipo de operação, quando uma pessoa empresta dinheiro com juros maior do que isso, ela está sendo considerada agiotagem, a agiota. É que assim, na prática, o agiota, ele empresta cobrando esses juros alto e em troca cobra a vida do devedor, cobra bens, pega carros, sequestra filhos. É bem complicado. O agiota tem o agiota ilegal e o agiota criminoso. Então, se você quer pegar dinheiro emprestado ou vai para banco ou se o seu nome está sujo e você não consegue pegar pelas vias legais, procura os aplicativos de empréstimo entre pessoas físicas que está o vídeo aqui nesse card para vocês. Bora lá. Essa é legal. É crime tirar foto de alguém? Ainda mais agora, com esse buchicho todo de WhatsApp, de divulgação de imagem. Esse tema é muito legal. Tem vários cenários. Por exemplo, se você vai numa loja fazer uma reclamação e aí você quer tirar foto da placa do caixa que estava falando que era 10 vezes sem juros e na hora de cobrar a pessoa condicionou isso à venda de uma outra coisa e aí você quer mostrar que teve venda casada e aí na hora que você foi bater a foto da plaquinha saiu a vendedora na plaquinha ou quando você filma a vendedora falando alguma coisa que você queira provar o seu direito. Nesse contexto não é crime você tirar a foto dela porque não é a pessoa em si que está na foto é a representante da empresa tal. Então, a partir do momento que a empresa atende a público os atendentes são representantes de uma PJ não são pessoas físicas e aí não é crime porque você está querendo provar o seu direito. Já numa outra situação por isso que advogado fala que tudo depende você vê, né? Tem várias situações. Numa outra situação você está na rua aí, por exemplo, a gente, eu e o Paulo vamos fazer um quadro para vocês aqui no canal. Aí a gente aborda uma pessoa na rua vai filmar ela vai tirar foto com ela e aí ela aceita ela vê que está tirando foto ela participa isso já entende que ela autorizou o uso da imagem dela mas é sempre aconselhável fazer assinar um terminho porque amanhã ou depois vai que ela fala que não sabia que ia para YouTube não sabia que ia ter um alcance nacional internacional e assim vai. Por isso que tem o direito de uso de imagem que todo mundo tem que autorizar e isso acontece quando a pessoa lucra com a imagem de outrem, tá? Agora, é diferente se eu tirei uma selfie saiu um bicão atrás de mim eu postei no Instagram e isso não é crime. Eu tirei a minha foto o cara saiu de bicão ou eu tirei foto de alguém você viu alguém muito estranho na rua ou alguém que parecia o Jesus Cristo vai e aí você posta falar assim nossa, tá difícil até pra Jesus Cristo que ele tava pedindo dinheiro na rua isso já aconteceu algumas vezes que virou meme e aí o cara que é o Jesus Cristo na história se sente ofendido é crime depende se você tirou foto dele e discriminou ele de alguma forma vexatória humilhando ele ou a pessoa dele ele pode representar na delegacia e falar que ele não gostou e fazer você apagar e etc mas isso não quer dizer que é crime entende? É muito relativo ao ofendido a intenção de quem tirou a foto e onde foi publicada da forma que foi publicada então ou seja depende ou seja é crime depende É crime ser homofóbico? Vou começar com a resposta direta sim no Brasil sim e atualmente está incluído lá junto com a previsão de crime pra racismo pra raça cor religião então tá tudo no mesmo pacote lá tá falando sobre orientação sexual também orientação de gênero tanto é que tem projetos de leis tramitando pra regulamentar exclusivamente a homofobia mas a partir do momento que você discrimina um grupo por uma orientação uma cor uma religião uma opção religiosa diferente da sua você está sendo um criminoso logo se você tem algum tipo de preconceito aí dentro guarda pra si isso não significa que você é um criminoso você se torna um a partir do momento que você externa isso se você humilhar pessoas não necessariamente aquele seu primo gay aquele seu amigo gay amiga gay não precisa ter uma pessoa direta a partir do momento que você declara que ai os viados é isso a sapatão é aquilo com essa conotação de humilhação e expondo uma opinião sua que vá reprimir um grupo aí você está sendo homofóbico bora lá é crime travar o whatsapp o que é isso o que é travar o whatsapp é tirar do ar tem algumas coisas que você pode fazer que você trava o whatsapp da pessoa sério que dá pra fazer isso nossa que legal gente eu não sabia eu vou fazer isso correndo ele vai ficar muito não crime não é porque não está pra ser crime tem que estar previsto no código penal inclusive código penal é uma coisa lei de contravenções penais é outra que contravenção penal é o crime leve é um crime é uma advertência na escola e o código penal já é de fato a suspensão uma analogia pra vocês entenderem então se não está falando nada de travar o whatsapp não é crime nem saber que existia então chega né a gente já falou de bastante polêmica não se esqueçam de se inscrever no canal isso ajuda muito a distribuir o nosso canal pro resto do Brasil aumentar nossa família deixa o seu like compartilha o vídeo e até a próxima ah, ah, peraí e deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo formato até a próxima